No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o curso de UX Design da Awari Você já conhece esse curso? Se você não conhece ainda, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição E eu já aviso que esse não é um conteúdo pago, promocional, nem nada desse tipo São as minhas sinceras opiniões de alguém que está fazendo esse curso E eu fiz esse vídeo para ajudar você que está aí na dúvida, querendo saber um pouco mais de informações sobre como é de fato esse curso Para você decidir aí se você vai investir e fazer ele ou não Vou explicar um pouquinho desse curso, ele é um curso 100% online O pessoal da Awari criou esse curso para você que está querendo aprender mais sobre o UX Design Seja você um designer gráfico que está querendo ir para o mercado de UX Design Querendo aprender mais sobre essa área ou simplesmente você está começando e já ingressando direto Ou você quer saber mais sobre o UX Design no geral Esse curso é bem interessante porque ele vai desde a base de UX Design até os conceitos mais avançados E ele é também um curso, apesar de ser online, que propõe que você faça um exercício prático durante o curso Para você realmente aplicar os conteúdos que estão sendo passados ali Pontos positivos do curso, o curso é bem bacana, tem muito conteúdo Realmente são várias horas que você vai ter que investir Eles estimam que você vai levar aproximadamente 3 meses para concluir o curso total Se você se dedicar aí pelo menos um pouquinho por semana Então é um curso que realmente vai exigir de você um foco, realmente para você conseguir absorver e seguir todos os passos que tem lá Eles utilizam a plataforma do Teachable, que é uma plataforma bem conhecida E que vários cursos online do mundo inteiro utilizam Então é uma plataforma muito boa para curso online Além disso, o pessoal é super atencioso, eles atendem muito rapidamente por e-mail Então esse é um ponto positivo do curso, porque você realmente tem um amparo ali, as respostas Qualquer coisa que você precisar, eles estão sempre à disposição Então isso é bem bacana, ponto positivo Outro fato que eu achei bem bacana sobre esse curso, que acaba sendo até um diferencial de outros cursos online É que você tem um mentor que vai te ajudar durante o trajeto nesse curso Então você tem uma quantidade de ligações que você pode fazer utilizando o Slack E você pode conversar a meia hora com esse mentor Para falar com ele sobre qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre o curso Sobre um conteúdo específico Conversar em geral sobre a carreira de UX Enfim, esse tempo é disponibilizado para você trocar ideia com uma pessoa Que está 100% dedicada ali naquele momento para falar com você Então você tem essa mentoria que é muito bacana Quando você inicia o seu curso, você pode escolher o seu mentor Então você vai ter alguns perfis de mentores diferentes Com horários diferentes disponíveis para você escolher De acordo com o que se encaixa mais na sua rotina Então vai ter um mentor ali que pode te atender de segunda e terça Na parte da noite, por exemplo, ou outro no final de semana Então você pode escolher esse mentor Baseado no horário que ele tem disponível para te atender E também baseado na expertise que ele tem Na bagagem de conhecimentos que ele tem Então na hora que você entra no curso, você pode preencher os seus interesses Se você está querendo saber mais sobre UI design Sobre UX mesmo, sobre pesquisa Se você quer um cara que tem um background em fintechs Se você quer alguém que está mais voltado para agências Enfim, se você consegue deixar bem definido qual é o perfil que você procura E aí eles vão te indicar mentores que têm ali uma certa compatibilidade Com esse tipo de área de atuação Então vai ser mais assertivo aí para você escolher alguém que tem a ver Que vai falar sobre assuntos que você tem mais interesse Então esse é um diferencial bem bacana O curso, quando você entra na plataforma, ele vai ter lá várias unidades Desde a introdução, falando sobre como que é o curso Como que funciona, tirando dúvidas e motivando você a se esforçar Em se empenhar, porque o curso está 100% online Então depende muito de você parar e pegar e fazer o curso Isso é uma coisa que você tem que ter muito em mente Que se você não se dedicar, se você não for lá todo dia Entrar na plataforma, investir um tempo Ver as aulas, ler os conteúdos Não é um curso que vai acontecer naturalmente Igual um curso presencial que você vai lá e pronto E só absorve o conteúdo Não, é um curso que depende muito da sua força de vontade Da sua auto-organização Então tenha isso em mente Quando você entra lá, vai ter então a introdução Vai ter falando sobre design thinking Vai ter falando sobre o que é UX Coisas básicas mesmo, explicando Vai ter bastante conteúdo de link, de artigo para você ler Indicação de livros E aí eles fizeram uma trilha com vários assuntos Até que chega um momento que você vai ter instruções De como montar um briefing De como pensar num projeto Que você vai desenvolver durante esse curso Como eu falei, no meio desse curso Você tem que desenvolver um projeto prático Que é justamente para você aplicar os conhecimentos Que você vai adquirindo de forma prática Para você fixar o que está sendo passado ali Então é bem legal isso Você vai ter, claro, o auxílio do seu mentor Então você tem que realmente investir Um tempo para fazer esse projeto Para entender e tirar dúvidas E no fim a ideia é que você tenha esse projeto Como um portfólio Para você que está começando agora E está buscando ingressar realmente na área de UX É fundamental que você tenha pelo menos algum projeto E se você está fazendo um curso para entrar na área É bem legal porque você vai sair desse curso Com esse projeto pronto Então você já vai poder mostrar nas suas entrevistas Que você tem ali um conhecimento Mesmo que seja bem iniciante Mas que já comprova o seu potencial Então esse também é outro ponto positivo Além disso, você tem também a participação Com outras pessoas que estão fazendo no curso Através do Slack Eu achei a comunidade bem ativa Tem grupos de Slack que eu participo também Que às vezes o pessoal não conversa tanto E lá realmente rola uma interação Se você joga uma pergunta lá O pessoal responde Tem bastante compartilhamento de links De informações Então essa comunidade acaba sendo também Um diferencial do curso Porque você vai estar ali participando Com outras pessoas que já fizeram o curso Que estão fazendo o curso Então é bem bacana Ponto negativo do curso Assim que é uma opinião muito particular minha Talvez você não tenha até essa percepção Mas é uma coisa que eu senti E que eu acho legal compartilhar Para você entender mesmo Como que é esse curso E chegar lá pronto para fazer Já sabendo um pouco mais Do que o curso vai proporcionar para você Então o que acontece é Você entra em uma unidade E tem um vídeo inicial Falando sobre aquela unidade Então por exemplo Vamos pegar Design Thinking Tem um vídeo inicial falando Em geral O que é Design Thinking Como funciona Quais são as etapas Tudo mais Então tem esse vídeo Geralzão Explicando Com alguns slides De apoio no vídeo Falando sobre esse tema Só que aí Depois que você ver esse vídeo A próxima aula Que você tem Dentro dessa unidade O próximo passo São links de posts Em sites da internet Medium Blogs Links mesmo assim Para você entrar nesse artigo E você ler a informação Falando sobre aquele assunto Que está sendo abordado Então você vai por exemplo Entrar no Medium E vai ler um artigo De uma pessoa Que escreveu Falando sobre Design Thinking Então assim A única coisa Que eu achei Um ponto Que talvez A minha expectativa Não foi correspondida É Só tem um vídeo Falando sobre aquele conteúdo Resumindo E o restante dos conteúdos Você vai ter que absorver Mesmo a partir de links E também da bibliografia Que eles colocam Então você vai ter que realmente Buscar ler todos esses livros Ponto positivo em relação a isso Estimula Que você Cria o hábito De ler E que você E que você Vá realmente Atrás dessas informações Que muitas delas Estão sim Na internet E também em livros Que é imprescindível Ler livros Sobre o assunto Que você quer Se aprofundar E principalmente Em UX Tem ótimos livros Para você conseguir Saber E livros até Que são básicos Você tem que ler Para você atuar na área Não é obrigatório Mas se você Quiser ser um bom profissional É recomendável Que você tenha passado Pela leitura Desses livros básicos Porém O que eu esperava É que pudesse ter Um pouco mais De conteúdos De vídeo Talvez Resumindo Aqueles conteúdos Que estão Nos posts Em formato de vídeo Para que ficasse Algo um pouco Mais fácil De você Consumir Então você poderia Colocar ali Em um momento Que você vai assistir E vai ficar ouvindo Aquele material Aquele conteúdo Em vez de você Ter que ter um esforço Tão grande Em ir na internet Ler artigo Por artigo Para se certificar Que você Vai conseguir absorver Aquele conteúdo Então assim É um ponto Que ele tem Partes positivas E partes negativas Como eu falei Parte positiva Vai te estimular A ter essa parte De leitura e tal Mas em termos De esforço Para aprender Ele vai te exigir Um pouco mais Porque não Está ali prontinho Para você só Ficar de modo passivo Consumindo Esse conteúdo Sabe Igual um vídeo Então assim Só essa expectativa Minha Que talvez Não foi tão correspondida Mas não tira O mérito Do curso Não tira O mérito Do conteúdo Estar lá Você só vai ter Que se esforçar Um pouco mais E é legal também Se você for Atrás de mais conteúdo Além dos links Que tem lá Você com certeza Vai encontrar muita coisa Isso acaba também De certa forma Formando uma opinião Própria Porque você vai Ler um post Que uma pessoa Escreveu de um jeito X Vai ler um post Que você escreveu Do outro jeito Vai ler um livro E você vai começar A juntar tudo isso Na sua cabeça E formar a sua própria visão Porque realmente Não tem uma pessoa Que é o único dono Da verdade Sobre aquele determinado assunto É uma construção De várias opiniões De várias visões Que eu acho Que é importante Então É quase que um modelo Meio baseado Numa faculdade Assim Você não tem tudo De mão beijada Entregue ali pra você Então Você tem que realmente Se esforçar mais E correr atrás do conteúdo Mas eles te guiam Muito bem Sobre essas etapas E tem muita coisa bacana lá Então O que você tem que ter em mente É um curso Que tem capacidade Muito boa Técnica De te formar Como um ex-designer Mas você tem que correr atrás Você tem que se esforçar Senão Você vai gastar o dinheiro O tempo vai passar E o curso não vai te fazer milagre Então É só ter em mente isso Mais um curso muito bom Recomendo Eu tô Na metade aí Desse curso mais ou menos Tem muito caminho Muito chão pra ir ainda E eu acho que só Poderia ter mais vídeos mesmo Poderia ter sim É continuar com esses Posts Com essas Com esses livros Essas recomendações Tudo mais Mas ter um pouquinho Mais de vídeo Que aí você vai Mesclando um pouquinho E vai ficando mais legal Mas perfeito Assim é o formato Que eles optaram Talvez é uma escolha Da didática Ser dessa forma Então ok Aceito também Mas tô muito satisfeito Com o curso E recomendo sim Pra você que quer Saber mais sobre o ex Mesmo que você já tenha Um conhecimento Às vezes é bom Você revisar Saiba que você vai ter Que investir um tempo Mas Tudo a gente tem Que investir tempo Se a gente quer Se aprofundar Em algum tipo De conhecimento Bom Espero que você tenha Entendido um pouco mais De como é o curso Que te ajude aí Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários Quem sabe eu posso Juntar essas informações Que estão sendo solicitadas E fazer um próximo vídeo Explicando mais em detalhes E tirando mais dúvidas Sobre esse curso Em específico Tá bom? Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar os próximos E te vejo por aí Um abraço Tchau, tchau